A polícia prendeu aí um homem hoje à tarde com drogas dentro de uma comunidade aqui em Ribeirão Preto. Abrimos o Cidade Alerta com isso e agora nós estamos tendo a imagem do doutor Jógenes, que é o delegado de polícia. Quem que tá do lado dele, doutor Eduardo Martinez ali? Quem que tá junto? A nossa Lúdia tá lá, o tanque também, o cachorro tanque, o cão tanque. Lúdia, a informação com você. Vamos lá, vamos mostrar aí o que aconteceu, como é que tá sendo o trabalho da polícia por aí. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. A gente já começa mostrando a imagem aqui, essa é a segunda apreensão feita hoje pela Diz e a delegacia que combate o tráfico de drogas. Dessa vez, um homem acabou sendo preso na rua Jaboatão, no bairro Ipiranga. A gente vê aqui cápsulas de cocaína, um tijolo de maconha, pequenas porções e também o delegado doutor Jógenes tá tirando agora ali o dinheiro. E a gente vê que é dinheiro ali trocado, notas de dois, vinte reais, dez, cinco, cinquenta e até esse dinheiro trocado caracteriza aí o tráfico de drogas ali no local. Deixa eu aproveitar o doutor Jógenes que está chegando aqui neste momento na delegacia. Doutor, vocês foram pra segunda operação hoje, a segunda apreensão, né? Vamos começar falando dessa apreensão agora, vocês foram até o local, esse rapaz ele traficava drogas, que informação o senhor pode passar? Boa noite. Boa noite. Essa apreensão era um indivíduo que ele armazenava drogas de um ponto de tráfico localizado ali na região. No momento da nossa atuação de campo, nós não conseguimos surpreendê-los dentro da residência. Então, nesse momento, nós fizemos a apreensão, uma grande quantidade de drogas já fracionadas que seriam distribuídas em pontos de tráfico, né? E tinha uma característica própria, né doutor? Exatamente. Os traficantes hoje, eles identificam os seus pinos, né? A sua droga, né? Através de adesivos que representam a sua marca. É uma forma de individualizá-los frente aos usuários de drogas. Doutor, então a gente vê todo o dinheiro trocado e essas cápsulas ali, a droga que era vendida, o que ele conseguia fazer a venda, ele deixava ali dentro da residência e também as drogas para depois serem repassadas. Exatamente. Conforme a demanda do ponto de tráfico, ele ia até a sua residência e buscava mais drogas, bem como armazenava o dinheiro aí, fruto da venda das drogas. Também no local, a gente prendeu um celular, ele estava envolto em um papel alumínio, né? Às vezes os receptadores têm essa característica de, às vezes, achar que envolvendo no papel alumínio, eles conseguem bloquear o sinal. Então, nós vamos fazer umas pesquisas nesse telefone agora, acreditamos que ele seja aí produto de lícito também. Então, na verdade, doutor, como é que eles agem, né? Na verdade, tem aquele que rouba, furta, entrega para um receptador que, para não ter uma localização de onde está o aparelho, ele coloca ali o papel alumínio, acreditando ou pode ser até que bloqueia o sinal de identificação, de localização do celular. É, ele embrulhou e escondeu esse celular que também foi encontrado dentro da residência. Vão ser feitas pesquisas pelo fato de ele estar embrulhado no papel alumínio, pelo fato de ele estar escondido, pelo fato ali de ser uma pessoa que estava responsável por um ponto de tráfego, acreditamos que esse celular seja produto de lícito. Serão feitas ainda as pesquisas junto aos sistemas policiais para ver a origem desse telefone. Doutor, para a gente finalizar, vamos falar rapidamente da primeira apreensão, né? Que também aconteceu um pouco mais cedo. A gente tem imagens ali do momento em que vocês encontraram a droga e prenderam o homem dentro da casa, né? Vocês já estavam investigando o local? Exatamente, nós tínhamos uma investigação em andamento, dava conta, durante a investigação tivemos a informação de que uma grande quantidade de droga estava sendo fracionada naquele momento no interior de uma comunidade. Os policiais realizaram aí a atuação de campo, surpreenderam o indivíduo no momento exato em que ele fracionava, embalava o tijolo de maconha, ou seja, ele estava picando a droga e embalando em projeções menores que seriam distribuídas e vendidas no ponto de tráfego. Esse homem acabou sendo... Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, trata-se da terceira ocorrência dele, envolvendo aí pelo crime de drogas. Ok, obrigado ao doutor Diógenes Santiago Neto, delegado aqui da DISE, a delegacia que combate o tráfico de drogas. Agora eles vão fazer ocorrência, apresentar aqui, apreender toda essa droga que deve agora passar por uma perícia. A gente vê aqui o cão-tanque da SAP, que acaba ajudando aí nas operações da Polícia Civil, principalmente da DISE, aí no encontro dessas drogas, o cão-farejador que ajuda na localização do entorpecente. Hoje ele participou das duas operações e das duas apreensões da Polícia Civil. Pagliani. Pois é, dá um abraço no Cristiano aí, que é o adestrador do tanque. O tanque que é um cão, aliás, é lindo, maravilhoso, um pastor belga Marinoa, o doutor Jorge está vendo aí. Trabalho impecável da Polícia Civil, né? Muito bacana a gente poder mostrar isso. Obrigado, viu, Lúcio, pela agilidade aí. Você vê que são duas, você vê como o cachorro é amoroso, né? O cachorro sabe exatamente a hora que ele tem que ficar sossegado, a hora que ele tem que trabalhar, a hora que ele tem que encontrar droga. É impressionante o treinamento que é feito com esses cães aí.